Música Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo esforço de estarem aqui. Isso é muito importante para vocês, para todos, na verdade. O trecho de hoje das cartas de Cristo tem o tema como ratificar. Vamos falar sobre esse tema importantíssimo que consta no livro grande, nas páginas de 25 a 30. E do livro pequeno, que é chamado também um livro de bolso, é das páginas 23 a 30. Convido a todos para ler. Esse livro, ele tem o objetivo de corrigir tudo o que foi escrito de forma errada, equivocada. E porque teve a mão do homem. Teve alguém que, por algum momento na história, foi ele que se achava que era necessário dizer aquilo de uma outra forma. E esse livro nada mais é que a narração de Jesus explicando exatamente o que ele passou, o que ele viveu, os questionamentos dele, o objetivo dele. No geral, esse livro quer dizer, eu fui encarnado como vocês, eu consegui. E se vocês seguirem esses mesmos passos que eu, não imitaram, e sim seguir o seu exemplo, vocês também conseguirão. Esse é o objetivo principal do livro todo. Eu vou falar até essa página, da página 30, na palestra do sábado que vem, o palestrante dará início a partir da página 31. E assim, durante todos os sábados, nós vamos falar do livro todo. Porque é um conhecimento gradual, mas ele é crescente, e cada pessoa tem o seu tempo, e é sempre muito respeitado. Bom, nesse livro, são todas as verdades que transcendem todas e qualquer religião do mundo. Tudo que eu digo aqui, que eu até olho para ler, não são palavras minhas, são palavras dicas por Jesus no livro. Por isso que eu leio na íntegra, tá? Quando eu estiver falando, que esse é o meu impedimento, o meu estudo, eu não precisarei da ficha, tá bom? Então, essas cartas, elas vão nos libertar. Por quê? Nós vamos aprender a ter consciência de um comportamento que a gente tem até hoje, desde que ele desencarnou, e até hoje. E se isso não for levado a sério, e se a gente não reagir, a gente vai continuar no mesmo caminho, ter os mesmos problemas, os mesmos obstáculos. Esse livro é destinado a todas as pessoas que desejam expandir a sua consciência, ter força e reagir para os problemas que todos nós, encarnados, passamos. Ele tem o objetivo também, você vê que o livro tem muitos recados, né? Para quem já começou a ler, já na primeira frase, eu vou falar diretamente com você, né? É um canal estreito que a gente estabelece com Jesus. Que maravilha! E ele é um elo de ligação da nossa consciência com a consciência transcendente de Jesus. E para nós nos libertarmos, ele vai nos ensinar como que a gente vive hoje, por que estamos vivendo desse jeito, nos conscientizarmos da importância dos nossos atos e dos nossos pensamentos, e como que a gente faz para ter uma vida melhor. Bem, tudo é energia, tudo. Nosso pensamento, nossas ações, as nossas palavras. Ele diz que a nossa palavra é oração. Então, como é que a energia, ela foi positiva ou negativa? Ela tem um reflexo, ela tem uma consequência. Nós fomos criados por Deus como a centelha divina. Em outros momentos, a semente de amor foi depositada no coração de todas as pessoas. Primeiro, nós fomos criados por Deus. Portanto, nós somos parte dele. Nós temos uma partícula infinita de Deus. Exemplificando para os nossos dias. Eu não sou a sua filha encarnada do meu pai e da minha mãe. Eu tenho coisas deles em mim. Eu posso querer negar, mas eu tenho. Eles que me deram a vida. É a mesma coisa, Deus, nas nossas criações. Então, a primeira verdade. Somos uma partícula de Deus. E onde conta essa partícula? Na nossa consciência. Ah, então a gente poderia viver uma vida muito melhor? Sim. A gente não precisava passar pelos sofrimentos, as dores e as tensões que a gente passa. Aí, por que a gente passa se ele nos criou? Porque é o nosso livre-arbítrio. Todos nós nascemos com um ego. O ego, ele faz parte do nosso DNA. E a função dele, importantíssima e exclusiva, é a nossa sobrevivência. Como encarnados, nós precisamos doer. Nós precisamos nos... Assim, se cuidar. A gente precisa... Cada dia é uma batalha. Cada dia, levantar, sair de casa, tomar as decisões, Exige não só a parte física, a força de vontade, mas também a mental. E quando nos acontece alguma coisa, que às vezes, instintivamente, a gente tem uma reação, essa é o ego se manifestando. Ah, mas por que então que eu tenho esses problemas? O ego, ele está em uma camada muito, assim, não inferior, porque ele é muito importante, Mas ele está na frente da sua consciência. Quando a gente começa a manipular as energias através das nossas ações e dos nossos pensamentos, Nós estamos tendo escolhas a todo momento. Para tudo, nós temos escolha de levantar ou não levantar, E trabalhar ou não trabalhar, responder alguém ou não, Conversar amorosamente ou ser mais, assim, ter atrito, Ter um comportamento, assim, individual, só pensar em si ou pensar no coletivo. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem escolhas. E nada mais é o nosso ego, ele é feito das nossas escolhas. Se a gente tem um comportamento bom, esse comportamento bom acessa a nossa consciência divina. Por quê? Porque a elevação da energia daquele momento atingiu aquele que é muito maior que o nosso ego. Então, é como se fosse uma caixinha. Vai uma caixinha aqui para a nossa consciência. Se a gente tem um comportamento e um pensamento, Que ele seja de uma energia mais baixa, Um pensamento negativo, uma palavra negativa, Um desejo negativo, um comentário negativo, Uma fofoca, Tudo que vocês pensarem que é negativo e a gente passa a ter o hábito de fazer, Ele alimenta o nosso ego. E o nosso ego, Jesus, não interfere. Por quê? Porque a vibração dele não atinge o ego. A vibração dele atinge a nossa consciência divina. Por isso que, ora, a gente tem problemas E, ora, a gente vive muito bem. Por isso que é importante a gente saber Quando a gente muda, tudo a nossa volta muda. Mas não é porque você está mudando as pessoas, É porque você mudou E você está acessando uma energia Diferente do que aquela que você estava estabelecendo como padrão. Que era a do ego. E por que ele não interfere? Por que ele não nos ama? Não quer a nossa evolução? Muito pelo contrário. Quem abasteceu esse ego Do pensamento negativo, da palavra negativa, Fomos nós mesmos. Então, nós somos os responsáveis Pelos acontecimentos nas nossas vidas. Cada um. É um problema financeiro? É um problema familiar? É um problema de saúde? Nada mais é que foi o resultado das nossas escolhas. Simples assim. O livre-arbítrio é o que há de mais respeitado no mundo. Você pode ir e voltar, se arrepender, fazer o tempo todo. Então, esse livro, nessa primeira parte, Ele, primeiro ele nos alerta Da importância dos nossos pensamentos Das nossas atitudes E o que nós estamos acessando? Outra parte importante citada Sobre a infecção mental e emocional Que, como por exemplo, chega até nós Através das mídias Televisão, vídeo, cinema Essas foram os exemplos que ele citou no livro Mas a TV existe? Existe, mas quem escolhe assistir ou não Determinado programa Não somos nós E aquilo que a gente está assistindo A gente está acessando Uma energia positiva Que vai para a nossa consciência Ou uma energia negativa Que vai para o nosso ego É a nossa escolha Então, quanto mais a gente assiste E propaga Um comentário Nossa, você viu aquilo que aconteceu? Nossa, eu só assisto aquele programa Você internalizou e propaga E isso ele chama de vírus É como se a gente Vivesse com um vírus Porque ele se propaga rapidamente A TV tem um poder Muito grande Para o bem E para o mal Mas ela está lá Assiste quem quer Ela é culpada? Não Então, se você A partir do momento Que você não acessa Aquele canal Que é negativo Logo ela vai ter que se reprogramar Porque não faz parte Do trabalho dela O trabalho dela Não é atingir A função dela Não é atingir a audiência Para que ela sobreviva Então, obrigatoriamente Ela vai ter que criar Outros conteúdos Para atingir mais pessoas Se o negativo Não está funcionando Agora, se for o contrário É da mesma forma Se o negativo É o que está propagando Mais E esse é o sustento dela Por que ela vai colocar No conteúdo positivo Se o que está mantendo O canal É uma outra vibração Não vamos julgar Nenhum canal E nem ninguém Tá? A gente só está exemplificando Coisas do nosso dia Que está no alcance De todas as pessoas Quando não é o telecomunicador Ou televisão em casa É o celular A gente não está em casa Está na condução A gente está assistindo Tá? É outra coisa Que é muito importante Jesus, ele foi encarnado Assim como nós E ele possui a ego Como nós Ele não teve privilégios A diferença É que na consciência dele Já tinha uma bagagem Grandiosíssima E uma missão Um propósito Assim como todos nós Temos um propósito E esse propósito Está na nossa Consciência divina Quanto mais a gente Se eleva Mais a gente Fica perto E consegue atingir Esse propósito E tudo vai se Documentando A nossa volta Lembre-se Que tudo é Energia Se a gente Acessa coisas boas Naturalmente As coisas vão fluir Vão acontecer As coisas certas Chegarão As nossas mãos Vamos ler Aquilo que vai ser Bom para nós Vamos assistir Aquilo que vai ser Bom para nós Tá? E o que foi escrito Durante esses anos Em relação a ele? Sem julgamentos Apenas contando Que Jesus Ele foi colocado De lado A parte humana dele E foi dado ênfase Apenas a parte Divindade A parte A coisa boa Né? E aí a gente viveu Achando que aquilo Fosse Nossa é muito difícil Atingir aquilo Só ele pode E esse livro Não nos ensina Que não Ele conseguiu Nós também Conseguiremos Pode levar Muito tempo Pode Mas é possível Um dia De cada vez Tá? Basta a gente Querer Tudo é o nosso Querer Tudo é o nosso Livre-arbítrio Então se você Quer Estacionar Não quer evoluir Você vai ficar No ego O ego Eu nos meus estudos Eu sempre coloco Como se ele fosse Um túnel Uma caixinha E essa caixinha Ela é fechada Porque aquilo Que tá de bom No universo Não consegue entrar Você que escolhe Quem vai entrar É como a sua casa O ego É a sua casa Sua casa mental Então Ah eu vou assistir Um programa ruim Eu tô colocando O que que eu tô Abastecendo a minha casa Ah eu tô assistindo Um negócio legal Do que que eu tô Abastecendo Tá É como se a gente Entrasse num lugar E aquilo tá muito ruim Você fala Não consigo ficar aqui Deixa eu sair Ou tá nunca mais Eu vou naquele lugar Que eu não consigo Tudo bem E assim é o nosso ego Tá E quando Jesus é encarnado Ele também teve esse ego Ele teve Características Assim como nós De contradição De não gostar É normal Ele foi humano E isso descreve no livro Tá Essa é a grande diferença Desse livro Mostrar que ele foi Com o nome de nós Só que ele tá Dois mil anos Tentando E é essa mensagem Que ele tentou passar Na época Que ele veio Encarnado E que ele não conseguiu Tá Então Agora Ele tá tentando fazer Mais uma Um ensinamento Agora mais claro Exemplificando E nós Podemos fazer isso Nós Desde quando Começamos a estudar Esse livro Nos demos conta Porque eram conhecimentos Que A gente não tinha Não era claro Não era objetivo Desse jeito A gente sabia Que Pensamento Positivo Atraia Coisas Positivas Pensamentos Negativos Atraia Coisas Negativas E é exatamente Isso Só que Como fazer isso Na prática Como ter pensamento Positivo Se eu não tô Trabalhando Se tá faltando Coisa na minha casa Se eu tô Com uma saúde Debilitada Como que eu vou Pensar A gente começa A reagir A gente começa A ficar Assim Descrente Daquilo que você Acredita Tá Eu não falo De religião Aquilo que cada um Tem de forte Em si A gente não acredita No outro A gente pode começar A ter um comportamento Egoísta Porque quando Eu precisei Ninguém me ajudou E agora É um comportamento Que o ser humano Tem Mas por quê? Porque ele tá Focado ali no ego Você vê que o ego Se você Enche a sua casa Com essas Vibrações Negativas É muito difícil Você ter um comportamento Positivo Porque você só Tá vibrando Naquilo Então É esse Despertar De consciência Que a gente Ouve tanto É sair Dessa caixinha Ela é importante Não é pra destruir A caixinha Porque ela Foi feita Para todos Ela é importante Nós precisamos Dela para Sobreviver E só Então Tudo que a gente Faz de bom Um pensamento Bom Ah O que o outro Faz Não me atinge É natural Que quando Alguém faz Alguma coisa Se a gente Não reage Na hora Interímpeto De responder A gente pode pensar É o ego Do mesmo jeito A diferença É que um externalizou E o outro pensou Mas tá lá Opa Mais um pontinho Para Para o ego E aí Quando Temos essa caixa Cheia De coisas negativas Estamos passando Por um problema Mas e a minha fé Em tudo que eu acreditei Até hoje Você disse Que Jesus não acessa O ego Por quê? Porque A vibração É outra Ele torce Quer muito Que você Desperte Mas você Tá Assim Descoberto Ali Ah Não tem ninguém Protegendo Tem Algumas pessoas Já passaram Pela Pela Experiência De quando Tá com muito Problema Ou Uma situação Muito difícil Ela reza Mais Ela pede Mais Mas ela usa Toda a sua fé Naquilo que ela acredita E reza E como um milagre As coisas Se acalmam Melhoram E naquele momento Você tem a impressão De que resolveu Né Essa sensação Ela existe Mas ela é temporária Por quê? Você Quando você pediu Você pediu Pra aquele problema Mas você pediu E saiu Daquela Daquela casinha Chega de negativo Se você saiu Parabéns Você desfrutou Dos seus novos dias Quando você atingiu A consciência divina Agora se você pediu Fervorosamente Naquilo que você Acredita E aquele problema Você teve a visão De que ele foi Resolvido E não mudar A sua vibração A partir dali Não mudar O seu comportamento Em algum tempo Isso vai retornar É assim as nossas Encarnações A gente volta Quantas vezes Forem necessárias E passamos Pelos mesmos problemas Com as mesmas pessoas Enquanto a gente Não mudar Não consigo falar Mas você pode pensar Coisas boas Né Tem gente Que tem uma facilidade maior Agora tem gente Que tem aqueles Aqueles ditos Eu não levo Desaforo Pra casa É o ego É só o ego Não anda com o ego Aqui na mão Vamos julgar? Não Ela tem o nível Alívio Ela pode fazer O que ela quiser Então a expansão Da consciência Nada mais é que isso Eu tenho a consciência Divina Ela está comigo E está com todas As pessoas Todas Inclusive Aqueles que cometeram Atos muito falhos Aos nossos olhos E aos olhos E aos olhos Da espiritualidade Mas é porque Ele se perdeu Nessa caixinha Mas ele tem A mesma Oportunidade A mesma chance De Consultar Essa consciência Dele Só que ele se perdeu Ali E é como se fosse Um Um Círculo Quando vocês ouvirem A Matrix Não sei se vocês já Ouviram essa palavra Na internet Essa Matrix Nada mais é Que essa Roda gigante Que assim Todo mundo trabalha Estuda Faz Tem esses comportamentos Com a sociedade Tem que se comportar assim Tem que ir assado Tem que se vestir assim É tudo É isso que ela defesa As pessoas Então Porque ela não saiu Porque ela fica Naquilo ali Exatamente Ela não está acessando Aquilo Que ela tem de divino Ela não está acessando E ela tem Bom dia Bom dia Então Enquanto a gente Não despertar Pra essa Caixinha Que ela é importante E viveu comigo Até hoje Amanhã Já vou começar A abrir um pouco A janela E aí A gente vai Desfrutando De uma luz Diferente De uma energia Diferente Naturalmente Quem não Se compatibiliza Com essa energia Vai começar A se afastar Ou vai se transformar Se tiver A oportunidade Está vendo Por isso que Aí está Quando você muda As coisas A sua volta muda Sim Mas eles também Têm o livre-arbítrio De querer ou não Tá bom Então não esqueçam Tudo é energia Se a gente Atinge uma energia Num padrão Elevado Nós estamos falando Com a espiritualidade Maior Com aquilo de boa Com aquilo que a gente Foi feito É pra isso E não A gente ficar Vivendo Esse círculo De sofrimento E dor E isso está Ao alcance De todos Esse despertar Agora É meu E é de vocês Também Esse livro Tem esse objetivo Bom Bem Nós vamos chegando Ao fim Dessa primeira palestra Tchau 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 Tchau